Seguro o hit Ai bebê Chupa essa manga Pra tocar no panelo Chama na pressão Escuta a pedrada aí ó Se um dia eu te amei Eu não lembro de nada Quem muito se ausenta Deixa de fazer falta Bebê vai desculpando Tu ficou no passado Agora assista aí Que eu vou fazer estrago Vai! Se um dia eu te amei Eu não lembro de nada Quem muito se ausenta Deixa de fazer falta Bebê vai desculpando Tu ficou no passado Agora assista aí Que eu vou Voltei pra pista Eu vou pegar geral Adeus tchau Adeus tchau Eu tô curtindo E tu passando mal Adeus tchau Adeus tchau Eu vou pra pista Vou pegar geral Adeus tchau Adeus tchau Eu tô curtindo Eu tô curtindo Adeus tchau Adeus tchau Olha aí Bota na pegada papai Voltei pra pista Vou pegar geral Olá Adeus tchau Adeus tchau Adeus tchau Eu tô curtindo E tu passando mal Adeus tchau Adeus tchau Empurra vai Bota pra tocar no pareidão Chama Chama na pressão Sai do meio Tchau Se um dia eu te amei Eu não lembro de nada Quem muito se ausenta Deixa de fazer falta Bebê vai desculpando Que tu ficou no passado Agora assista aí Que eu vou fazer estrago Se um dia eu te amei Eu não lembro de nada Quem muito se ausenta Deixa de fazer falta Bebê vai desculpando Aí tu ficou no passado Agora assista aí Que eu vou fazer estrago Voltei pra pista Vou pegar geral Ta 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 Adeus tchau Empurra Empurra Chama Eu tô curtindo E tu passando mal Adeus tchau Adeus tchau Voltei pra pista Vou pegar geral Adeus tchau Adeus tchau Eu tô curtindo E tu passando mal Adeus tchau Vai chupando essa manga É pra tocar no pareidão Ei Avisa aí que eu acertei É mais uma pro Brasil Chama Chama na pressão papai Tchau